Um lar aonde os pais ainda se amam E os filhos ainda vivem como irmãos E venha quem vier encontra abrigo E todos têm direito ao mesmo pão Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar a ser feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Os filhos com arrebentos de Oliveira Alegrem os caminhos de seus pais E façam a família brasileira Achar seu amanhã na mesma paz Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar a ser feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Que os jovens corações enamorados Humildes aprendendo o verbo amar Não deixem de sonhar Não deixem de sonhar extasiados Que um dia também eles vão chegar Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar a ser feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Que aqueles que se sentem bem casados Deu certo o seu amor O amor valeu O amor valeu Não vivam com dois alinados Partilhem esta paz que Deus lhes deu Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floriu Um lar a ser feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Um lar a ser feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Um lar a ser feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Um lar a ser feliz Seja o sonho das famílias do Brasil